Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O Tribunal Constitucional realizou hoje a audição do Procurador-Geral da República e a defesa de Alex Sabe. Durante a sessão, o juiz relator deste processo apresentou um memorando, depois o Ministério Público, representado pelo Procurador-Geral da República, e a defesa esgrimiram as suas posições nas alegações finais. O Jorge Livramento e o Paulo Garcia estão a acompanhar este processo, Alex Sabe. Inconformado com as decisões dos tribunais de primeira instância, de segunda instância e do seu primo Tribunal de Justiça, o diplomata venezuelano Alex Sabe interpôs, através dos seus mandatários, um recurso junto da Corte Constitucional Cabo Verdeano pedindo a fiscalização concreta das normas constitucionais do processo que o envolve e que poderá culminar na sua extradição para os Estados Unidos ou devolução à Venezuela. Apreciado em sede do Tribunal Constitucional, o juiz relator levou um memorando a apreciação das partes para as alegações finais. Tanto o Ministério Público, representado pelo Procurador-Geral da República, como a defesa constituída por um coletivo de três advogados, esgrimiram as suas posições. A conclusão, segundo os causídios, é que não existem pressupostos nem negativos nem positivos para a extradição de Alex Sabe. Quando nós analisamos, portanto, alguns destes pressupostos, nós verificamos que eles não se verificam. Por exemplo, nós temos, aliás, um pressuposto negativo, que é a questão, portanto, da dupla incriminação. Portanto, a lei é muito clara, a lei da cooperação judiciária é muito clara, no sentido de que não se pode extraditar, portanto, uma pessoa, se essa matéria, portanto, se os factos, com base nos quais, portanto, é pedida, portanto, a sua extradição, se esses factos, portanto, não constituem crime perante a ordem jurídica de Cabo Verdeano. Ora, esta questão não foi analisada por ninguém, não foi analisada pelo Tribunal da Relação, não foi analisada pelo Sr. Procurador-Geral da República, não foi analisada pelo Sr. Deputado de Justiça. O Sr. Deputado de Justiça limitou-se a dizer, ah, crime de lavagem de capital e também temos em Cabo Verde. Portanto, a dupla incriminação, portanto, não se resolve desta maneira. É uma questão, portanto, muito séria. Muito séria também na ótica de Geraldo Almeida, a aplicação das normas da lei no espaço que até então não foram tidas em conta e que se revestem de capital e importância para a feitura da Justiça neste caso. Basta tomar em consideração o seguinte, se nós atribuímos competência a um país que considere, portanto, que aqueles factos são crime, quando devíamos atribuir competência a um país que considere que aqueles factos não são crime, isto muda tudo completamente, não é? Muda tudo completamente, ou seja, significa que realmente as normas sobre aplicação de lei no espaço têm uma conformação axiológica, digamos, ao nível da própria Constituição, não é? Portanto, nesta matéria, o que nós temos que, portanto, averiguar é qual é a lei que Cabo Verde atribui competência para saber se esses factos constituem crime ou não. E o artigo 3º, portanto, do nosso Código Penal, vem dizer taxativamente a lei competente é a lei venezuelana. E quando nós perguntamos a lei venezuelana aceita competência, declara sim. Há lá uma norma, portanto, no Código Penal venezuelano, que diz taxativamente, portanto, que ele é competente por os factos que foram praticados, portanto, dentro do seu território. Não é? Portanto, de acordo com as regras de conflito, os factos, portanto, de que ele é que sabe que é acusado, são avaliados pela lei venezuelana e não, portanto, pela lei dos Estados Unidos e da América. E na Venezuela não configura um crime. E não configura um crime. Não configurando crime na Venezuela, não pode configurar crime em Cabo Verde. Porquê? Porque senão, portanto, nós não estamos a respeitar tanto as nossas próprias leis. É agora esperarmos pelo veredito final do Tribunal Constitucional, o que legalmente deverá acontecer dentro de um prazo máximo de sete dias.